Hoje não vim pedir nada, só vim agradecer Por todas as armadilhas que o Senhor me desviou Eu sei que é difícil, que a caminhada é osso Independente, meu Deus sempre abençoou Quando a trajetória tá difícil, entrega as mãos de Deus Que me guarde, me guie de todos os trilhos maus O inimigo é sujo, só quer te ver no chão Mas o meu Deus é bom, vem me estende a mão O inimigo é sujo, só quer te ver no chão Mas o meu Deus é bom, vem me estende a mão